Bem, diada que curte o meu canal, estamos de volta aí, canal do Chiru Aguagulado E hoje eu venho trazer uma receita especial pra vocês De repente chegou agora o final do mês, o cara tá meio quebradinho Agora também iniciando o mês aí de setembro E aí chega, pá, amanhã é domingo e eu só recebo no quinto dia útil Tomando uma maleza dos pila e tal, e de repente amanhã vem visita, isso e aquilo E aí tu não sabe o que fazer né Chiru Então o Chiruzinho trouxe uma receita aqui ó, que barbaridade, louca de especial a receita Tu vai gastar uns pila, pouca coisa aí, bem mais barato que um costelão 12 horas né Entendeu? E ainda se vier a visita vai dizer que é comida chique Ah mas o Chiru sabe cozinhar comida chique ó, entendeu? E na realidade o que tu vai fazer? Hoje a gente vai fazer um franguinho na laranja Barbada de fazer, tu vai precisar do frango, maionese, um creminho de cebola, desses de saquinho Tipo sopa que compra em qualquer mercado aí E aí tu vai fazer esse franguinho com arrozinho e tal né E pra dar aquela garibada Quem vier aí te visitar vai provar, vai querer, até a receita vai te pedir a receita aí Porque fica diferente, e tu já faz um baita prato Bah Chiruzinho, eu não queria fazer aquele frango assadinho normal no forno ali E tomar os pila pra fazer numa churrasqueira aí Então é o seguinte, vem pro canal do Chiru Abagualado aqui e o Chiru vai te ensinar Então é o seguinte, vamos começar com a receita galera Pra vocês aprenderem um pouquinho O que a gente vai precisar aí? Depende do tamanho da forma e quantidade de pessoas Aí a gente tá fazendo uma média aqui pra 4 pessoas pra comer bem Não vai me passar vergonha, me compra o suficiente aí pra encher a buchada da galera né Antes de sobrar do que faltar Não vai passar vergonha Nós vamos precisar aí de 3kg de coxa e sobrecoxa Me compra aquela tradicional Que é a que vem com a carcassinha Que nesse caso aqui não dá Né, nessa? Mas então vamos precisar de 3kg de coxa e sobrecoxa Aí tu vai comprar os pacotinhos e vai tirar a pele, ó Chiruzinho Que nem tá aqui ó Vai tirar a pele e os gordinhos do frango Tá? Por quê? Porque esse frango ele solta muita água Às vezes tu quer pegar congelado O Chiruzinho vai mostrar aqui pra vocês agora Tu pega ele congelado, ele solta gordura Ele solta muita água E essa água vai atrapalhar na nossa receita E aí acaba prejudicando o prato Olha aí ó Chiruzado, ó Isso aqui ó É a água que saiu que o Chiruz deixou descansando aqui Pra dar aquela descongelada básica E isso aqui fica ruim junto com o molho ali Então eu tô mostrando pra vocês Deixei pra vocês Olharem Se quiser dar uma pré-assada antes Ah ô Chiru, as coxa e sobrecoxa estão meio gordas Tu tirou, limpou e mesmo assim ficou gorda Tu quiser dar uma pré-assada Não é assar É dar uma cozinhadinha pra ela derreter aquela gordurinha E saca de novo do forno Tá E aí o que que a gente vai precisar A gente vai precisar de um temperinho completo Chiruzinho que trouxe aqui É aquele que tu compra em mercado Não tem mistério Não vou tá mostrando a marca aqui Porque ninguém tá me patrocinando Então eu vou aguardar uns patrocínios aí Bagual aí Vai que arisco me olha lá Sei lá né Tchê Então temperinho completo né Ó Vamos dar uma Uma temperada boa aí ó Nessa Nessas coxa e sobrecoxa aí ó Tá E não tem frescura ó Taca a mão Esfrega Nas coxa e sobrecoxa Que é pra temperar o bicho Senão não adianta ó Tem que temperar o Os cocós de bicos matados aí ó Isso é uma brincadeira que nós fazia E nós vimos aí Num piadista aí Que contava Ah cocós de bicos matados E aí aqui na família do Chiru Aqui a gente brinca aí Volta e meia Cocós de bicos matados Pelos pescoços puxados Então tá aí ó galera ó Gruda bem Junta bem aí ó Coxa Sobrecoxa Procura não deixar espaço aí ó Pra vocês poderem Preencher aí depois Com a maionese Nós vamos preencher aí Com maionese E suco de De laranja Tá Então agora vamos Vem comigo aqui ó O Chiruzinho vai pegar aqui Vamos cortar Ó o Chiruzinho Comprou umas laranjas Aqui ó Ó Ó o Chiruzado ó Laranja normal Laranja de suco É mais barato Barbaridade Aí ó Vamos cortar a laranjinha aqui ó Já vamos deixar meio que na Na espreita aqui E vamos fazer esse frango Na laranja Frango na laranja Frango na laranja É o É o molho de laranja né E aí a gente vai Vai incrementando aí com Com molhinho a maionese Não tem como ficar ruim tia E é barbada de fazer aí Daqui a pouquinho o Chiruzinho vai cortar o vídeo aí Nós vamos assar depois aí Esse Esse franguinho aí E aí nós voltemos com Com o frango já pronto né tia Aí ó Acompanha o Chiruzinho aqui na mão Então ó Nós vamos fazer aqui ó Tá Vamos botar um suquinho antes De largar A maionese Ó Pra dar uma temperada no bicho ó Já é pra largar no molho da laranja Caiu uma sementinha Tu tira tá A Chiruzada Aí ó Tira porque senão Amarga o frango ali ó E fica Fica complicado Tá Aí ó Pode molhar o bicho aí não Não tem problema E Se quiser botar uma inteira Pode botar uma inteira Entendeu Bota uma inteira antes aí Porque depois a gente vai preencher com O resto do suco em cima E o suco que tá embaixo Vai cozinhando Tá Ó Carocinho e tira fora Chiruzada ó Tira fora Caiu um carocinho aqui Vamos tirar fora Tá E aí a gente segue Agora o que a gente vai fazer Vamos pra maionese Tá Vai preencher de maionese Em cima do franguinho Correto Aí o Chiruzinho pegou Dois potes Aqui se tiver em sachê Pode ser em sachê Não tem problema Tá E Pra fazer essa Esse franguinho Na Na laranja Aí o que que vai fazer aqui ó Chiru Tu vai Preencher de maionese Mas é preencher mesmo Tá Não é pra brincar não Tu vai preencher Tudo Cobrir o frango De Ó Acompanha o Chiruzinho aqui ó De maionese Aí ó Vamos preencher tudo Se tu comprou bastante Aqui o Chiru vai ocupar todo o pote Por isso eu tô botando direto Mas se tu achar que vai sobrar E fez uma quantidade menor Tu não vai me ocupar mesmo A colher que tu tá botando na maionese Pra botar no frango Usa duas colheres Larga em cima E aqui tu vai espalhar Que aqui a gente vai usar o potezinho inteiro Aqui Então ó Tem que tá Bem preenchido Que é pra fazer Fazer valer Isso aqui vai dar um gosto Chiruzada E é um baita prato Pro domingo Entendeu Ninguém vai saber Que tu tá malido os pila Vai dizer Mas olha aí ó O Chiru me fez um Frango na laranja E louco De especial Fazer um arrozinho branco Uma saladinha de alface Com tomate ali Se quiser botar uma batatinha A palha depois do ladinho do prato ali Pra fazer um H Tá pronto o prato Não tem mistério Entendeu Ó Dá uma olhada aqui Chiruzada Ó Vamos acompanhando aí Ó mas Chiruto tá enchendo de maionese Mas é pra encher Mas é pra encher mesmo É pra nós encher Olha aí ó Vamos encher a topetada de maionese Até os gargumilos aí ó Mas que barbaridade Aí com essa Com esse prato aí Com esse prato aí tu agrada a visita Se quiser fazer um Um bem bolado Pra negar velha também Não tem mulher que não gosta de frango Às vezes mulher gosta mais Do que de carne vermelha Né tia Nós gostamos daquele costelão Doze horas Mas Vai saber Tem gosto pra tudo E aí Fica louco do especial Um prato sofisticado A moda Galdéria Mais sofisticado Aí dá uma raspadita Boa aí ó Né Ó o Chiruzinho Vai usar mais um pouco Da maionese Então a gente vai abrir aqui Vou botar Só que agora Eu não vou botar A mesma colher ali Que era o que eu tava dizendo Pra vocês né tia Nós vamos Nós vamos ocupar Mas não vamos ocupar tudo Né Então Não vamos contaminar A maionese Que tá dentro aqui Mas é bom a gente usar no pão No que der né tia Então aqui o Chiruzinho Trouxe outra colher ó Eu vou botar Só por cima assim ó Tá Onde ficou Ficou o frango Meio descoberto né Tem que criar um cobertor No bichinho aqui Né Então o Chiruzinho Vai botando aqui ó E deixamos de lado aqui E vamos espalhar Pra outra colher Aqui ó Ah ó Aí Chiruzada ó Um prato rápido De fazer Barato E quem comer aí Vai Vai lamber os beiços aí Vai engraxar o bigode Da mesma forma aí Não Não vai deixar de De aproveitar aí O almoço de domingo Ou O feriado que tiver Quando quiser fazer pode fazer Não tem mistério Certo Então tá aqui ó Chiruzada ó E agora nós vamos trazer aquele Eu falei pra vocês ali Do creminho de cebola né Pega o creminho de cebola Chiru tá com a mão meia Engordurada aí E nós vamos botar por cima Aqui ó Que vai dar um gostinho Todo especial esse Esse temperinho aí ó Esse aqui que eu tô usando Ele é de cebola Vem temperado E vem uns pedacinhos De pimentão Se tu quiser fazer Só de cebola Depois Aí tu faz só de cebola Aí fica a critério E a gosto de cada um Esse aqui Ele é Ele é vários tipos De tempero Ele vem tudo junto Então O Chiruzinho Comprou desse aqui Que eu gosto De uma coisa mais Mais pegado No pimentão Aí Nos temperos Mesmo Tá E é isso aí Agora nós vamos fazer O seguinte Nós vamos puxar De novo a laranja Em cima De leve Só pra dar um Tchau E a medida Que for assando Grisada A gente ó Caiu uma sementinha Tiramos a sementinha Fora A medida Que for assando Lá A gente vai regando Ele com o caldo Da laranja Onde tiver os espacinhos Vocês podem preencher Ó Nos cantos Tá Que não tem problema Ó Larga em cima Não tem Não esquenta a cabeça Ó Ó A laranjinha Bem espremidinha Aí ó Louco da especial Tá E esse aí Vai ser O almoço A janta E aí você Bola aí Se quiser fazer um pão Com alho De acompanhamento Toca um pão Com alho Faz assadinho No forno mesmo Não Ah Tô mal dos pinos Não vou gastar carvão Faz ali Bem deada Tá pronto Nosso frango Na laranja Vamos cortar Agora o vídeo Vamos lá Pro forno Né Eu vou dar um cortezinho Aí mas já voltemos Aí eu vou trazer Assadinho pra vocês Tá Cortezinho aí Já voltamos Galera Bem tiruzada Voltamos aí Pra finalizar Depois de quase Uma hora e meia Quase duas horas Aí Eu fiz bem molhadinho Porque eu gosto Com bastante suco de laranja E aí você vai Agregando ali Vai agregando ali O suquinho de laranja À medida que vai assando Vai agregando Se quiser mais suco De laranja Com frango Bota mais laranja Se quiser menos Se quiser mais sequinho Menos suco de laranja E olha aí Como é que ficou galera Esse aí É o nosso Frango na laranja Fica bacana Bonito Bem temperado Tá E aí Esse é o molhinho Aí o creme de cebola Tá Que dá Dá pra te fazer Com o creme de cebola Ou sem Aí ô cheirozinho Tô mal dos pinos Não vou comprar O creme de cebola Faz sem o creme Pó Passa a maionese E bota a laranja E vai pro forninho Igual Não tem Não tem mistério Né tchê Tá galera Eu espero que vocês façam Essa receita aí Experimentem Quem quiser Com mais suco de laranja Bota Espreme mais laranja À medida que vai assando Caso contrário Mais sequinho Menos laranja Tá Espero que vocês gostem Outra Outra situação Vou deixar aqui Na descrição O link Dos meus dois Grandes amigos Aí o meu piá Tá Que é do Game CHC Tá Pra vocês Irem ali Pra o piazado Não ficar fazendo Bom Bósnia na rua Né tchê Vai lá E olha lá Olha os vídeos Ele posta vídeo De games Tudo mais É manha de fase Tem tudo que é coisa Vou deixar aqui embaixo Aqui na descrição Aqui o link dele E outra Pra quem gosta de música boa Uma música moda antiga Do tempo do Engenheiros Aí Do Neyvan Soria Nada desse chupa chupa Senta Senta Esses funk Bagaceiro Que o Chiru Aqui não suporta Isso aí Pra mim Aqui não toca Entendeu Mas quer música de qualidade Composição boa Música com letra Vai no link Aqui embaixo Aqui Vou deixar os dois links Aqui O do Guilherme Hunter Aqui Música Louca desse especial E o CHC Games Aqui Game CHC Desculpa Que é do meu Meu piazado De games Tá